O meu corpo está sofrido É grande o meu torcão Eu vou enriquecendo Vendo-vos mil graças Meu Senhor, conto-vos e meus ossos Meu corpo é de amor Minha alma está profunda Vos te valem meu Senhor Meu Deus, abri-me as portas Da interna servidão Não sai-me, vossa poderá No tempo de sinal O meu corpo está sofrendo É grande o meu torcão Eu vou enriquecendo Vendo-vos mil graças Meu Senhor, conto-vos e meus ossos Meu conto-vos e a flor Meu Deus, abri-me as portas Da interna servidão Não sai-me, vossa poderá No tempo de sinal Meu corpo está sofrendo É grande o meu torcão É grande o meu torcão Eu vou enriquecendo Vendo-vos mil graças Meu Senhor Meu Senhor Eu vou enriquecendo Obrigada.